Este é o calendário econômico de quinta-feira, 13 de julho. Vamos ver que anúncios podem movimentar os mercados de câmbio. A leitura final do IPC da Alemanha de junho abre a agenda às seis. A estimativa inicial colocou a inflação anual a 1,6%, uma ligeira melhora em relação a 1,5% do mês anterior. O índice de preços ao produtor da Suíça de junho segue às 7,15. O índice tem caído pelos últimos dois meses por causa de preços mais baixos de produtos farmacêuticos e gasolina. A atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai ao meio-dia e 30 horas de Greenwich. Os pedidos iniciais cresceram em 4 mil na semana que terminou em 1º de julho, enquanto os pedidos contínuos saltaram em 11 mil na semana que terminou em 24 de junho. O índice de preços ao produtor dos Estados Unidos de junho sai neste mesmo horário. Um aumento nos preços de serviços empurrou o total para cima em maio, pois foi registrado o crescimento mais forte em mais de três anos. O índice de preços de casas novas do Canadá de maio sai neste mesmo horário. O índice disparou em 0,8% em abril, o maior aumento em quase um ano. A presidente do FED, Janet Yellen, dará sequência a seu testemunho sobre o relatório de política monetária semianual às duas, que também incluirá perguntas não planejadas dos membros do Comitê Bancário do Senado. O balanço orçamentário federal dos Estados Unidos de junho segue às seis. Os dados de maio surpreenderam negativamente, pois o déficit orçamentário superou o do ano passado em 34 bilhões. O índice de performance de manufatura da Nova Zelândia de junho encerra agendas 10,30. O índice disparou para o maior nível em dois anos em maio. Este foi o calendário econômico de quinta-feira. Eu sou Cass Kalil e voltaremos com o resumo dos anúncios de sexta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto